Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura, a partir de agora você acompanha a edição desta quarta-feira do Opinião Litoral, comentam, analisam as notícias com você, o médico Benjamim Rodrigues Lopes, o jornalista e advogado Marcelo Pavão. A gente vai começar conversando com o Benjamim sobre uma notícia que não é muito notícia. Numa creche em Praia Grande, uma criança sofreu um corte no punho devido a um prato quebrado. Todo mundo sabe que as crianças de uma creche, de uma escola, em algum lugar em que estejam, não devem estar sujeitas a esse tipo de risco com materiais cortantes. Às vezes a familiaridade extrema, a rotina, faz com que algumas pessoas esqueçam disso. Mas é bom lembrar disso, não é Benjamin? Boa tarde. Boa tarde. Eu discordo completamente, Paulo. Eu acho que existem coisas que são imperdoáveis. Eu sou médico, eu faço operações na barriga. Todas as vezes que eu faço a minha cesárea, a técnica está na minha cabeça. Fazem 35 anos que eu opero. Eu sempre faço passo a passo do mesmo maneiro. Quem cuida do bem mais precioso da minha vida, que são os meus filhos, eu não admito nada menos do que a perfeição. Não pode dar um prato que não seja de plástico para a criança. Não pode dar um objeto cortante para ela. Não pode baixar a guarda em nenhum momento. É a profissão. Cuidador de criança em creche, escola, tem que ir à perfeição. Outro dia eu discutia com a minha empregada doméstica que ela estava colocando detergente em uma garrafa reutilizável de Coca-Cola, de pet. Falei, não faça jamais isso. Uma criança confunde e toma pelo gargalho e morre. Então são pequenos cuidados que qualquer profissional desta área, bem treinado, bem capacitado e principalmente bem supervisionado, não pode cometer. É um erro imperdoável. Se fosse filho meu, a situação não ficava barata. É, na verdade, Pavão, não é uma notícia, mas foi colocado na pauta justamente para que esse alerta seja feito. Paulo, boa tarde. Boa tarde. Benjamim, boa tarde a todos. Eu concordo totalmente com o que o Benjamim falou e vou além. Eu penso que não apenas não é aceitável como a Prefeitura de Praia Grande deveria abrir um processo administrativo, uma sindicância, porque precisa se tomar alguma postura. O prato está quebrado, mas peraí, prato quebrável para criança? Eu acho que a gente começa por aí. Então, quer dizer, nós não podemos aceitar a possibilidade de um problema com essas crianças. E mais ainda, existem pessoas, eu tenho convicção que existem pessoas que estão com cargos na Prefeitura, em todas as Prefeituras de Praia Grande, não é diferente, exatamente para fiscalizar isso. E eu volto a falar, na gestão da Prefeita Marta Suplicy, em São Paulo, um menino morreu uma vez comendo um pão, um pedaço de pão com maionese engasgado. E aí, qual é o problema? Nós estamos aqui com o Benjamim, que é médico. Então, assim, você dá alimentação para as crianças e não está supervisionando, quer dizer, essa menina fez um corte, e por que deixaram um prato quebrado chegar na mão dessa menina? Aliás, por que um prato quebrável está na mão das crianças? Então, precisamos investigar, precisamos que a Prefeitura tome providências para substituir esse material e que instaure protocolos das compras, das aquisições. Porque daqui a pouco nós vamos dizer, é, porque comprou, a gente recebe. Então, a gente precisa ver quais são os objetos que são úteis, que são necessários, que são os indicados, porque existem pedagogos, existem profissionais específicos que precisam ser acionados na hora da compra. Então, que eu concordo nesse ponto, eu acho perfeito o Paulo Schiff ter colocado na pauta, porque é um alerta que não ocorram mais acidentes com crianças em creche, que não deem mais objetos que possam machucar as próprias crianças. Então, a gente precisa evoluir. A gente não pode andar que nem caranguejo para lado. A gente tem que ir para frente. E que sirva de alerta que a Prefeitura, tenho certeza que a Prefeita Raquel Kine, que é uma pessoa do bem e uma pessoa de bem, vai tomar as iniciativas, e que nenhuma criança a mais em creche ou qualquer tipo de instituição de Praia Grande, voltará a sofrer o que essa menininha se sofreu com esse corte por conta de prato quebrado. Eu acho que a gente podia fazer até um combinado, Paulo Schiff. Torcer para que na semana que vem a gente dê a notícia correta. A notícia correta seria. A prefeitura vem a público, pede desculpas e diz o que aconteceu de errado e o que fará para resolver. Eu só não sei se a creche, a notícia não me disse, se ela é pública ou particular. Se é pública, eu acho que o é, a Prefeitura tem o dever de vir a público e, no mínimo, pedir desculpas. E, no geral, dizer, estamos implantando um novo sistema, estamos verificando, estamos afastando o irresponsável pelo caso. É, pública a creche. Em São Vicente, Benjamin, bengaladas de um pedestre evitaram um assalto ao motorista. A gente costuma reproduzir uma orientação policial de que não se deve reagir a um assalto e, realmente, em muitos casos, a reação termina em tragédia. O assaltante já está armado até que a pessoa reaja. Muitas vezes acontece um tiro, acontece uma tragédia. Mas, nesse caso, o motorista reagiu a dois assaltantes e um homem que usava uma bengala agrediu um dos assaltantes com a bengala. E, depois disso, outros populares fizeram uma intervenção e um dos assaltantes acabou preso. O outro conseguiu fugir. Desculpa, eu fiquei tão indignado com a primeira notícia que eu nem dei boa tarde ou boa noite para quem nos assiste na reapresentação. Eu vi esse vídeo e, assim, a minha primeira reação foi em riso. Eu comecei a rir porque eu vi, assim, eram dois ladrões. Até para ser ladrão, você tem que ter qualificação. Eram dois ladrões, pé de chinelo, despreparados, que abordaram uma pessoa. Ele tinha parado o carro, ele estava saindo. Tentaram roubar o carro. O motorista devia ser o bem único, provavelmente não tinha seguro. Tentou salvar e o senhor, visivelmente combalido de bengalas, foi o primeiro a tomar satisfação. E deu a bengalada. Depois, alertado por toda a confusão pelo fuzuê, outras pessoas vieram socorrer. Mas aí eu comecei a pensar na linha do que o Paulo me falou. Primeiro, o risco enorme que essas pessoas correram, os dois primeiros. A gente não reage, porque a gente não sabe se esses dois ladrões estavam armados com faca ou com uma revólver, que é tão comum hoje, o perigo. Mas o que mais me preocupou foi a reação em seguida. O que foi capturado, ele começou a apanhar, apanhar, apanhar. Confesso, não sou puritano, que no começo eu fiquei contente. Eu pensei assim, está merecendo. Depois, eu vi que era justiça feita pelas próprias mãos. É a cegueira da justiça. Que nós, populares, sabemos que provavelmente esse rapaz vai para uma audiência de custódia. Se tiver um bom advogado, vai estar livre no dia seguinte. Eu escutava uma entrevista do delegado-geral de polícia, de um rapaz que foi pego, acho que no centro de São Paulo, que neste ano ele já tinha sido preso 32 vezes. E 32 vezes sendo solto. O clamor popular quer algo mais, quer justiça. Mas justiça pelas próprias mãos não nos torna melhores, nos torna pequenas bestas. É isso que o crime faz. Muito pior do que tirar a nossa propriedade, tira a nossa humanidade. Cuidado. Paulo, eu concordo. Mais uma vez, tudo, disse tudo. Eu só queria acrescentar o seguinte. Que essa sensação de impunidade, ela está aumentando. E não dá mais para a gente continuar apenas pregando. Não reaja. Se for assaltado, entregue. Infelizmente, existem inúmeros casos das pessoas que não registiram, que entregaram seus bens e ainda tomaram ou facadas, ou tiros, ou até vieram à ordem. O que precisa é uma grande união da sociedade civil com os poderes constituídos, entidades de servir, porque a gente precisa ampliar a sensação de segurança. Hoje há uma grande sensação de insegurança e isso leva à justiça pelas próprias mãos. Então, falar que as pessoas que deram chutes ou pontapés nesses meliantes estão errados, eu acho que não é mais o caso. Isso não deve ser feito? Não deve. Tem que chamar a polícia. Mas, para isso, nós precisamos criar, e aí as inteligências, as entidades, precisam investir, as prefeituras, governos do Estado, governo federal, uma grande união para que se amplie a sensação de segurança. E, com isso, a gente estabelecer mecanismos, botão de pânico, câmeras setoriais, guardas regionais. A gente tem muitos lugares que as casas se reúnem e fazem a sua segurança, mas isso tem que ser ampliado. Tem que ter uma sensação de segurança que hoje não tem. Então, é mais do que na hora das pessoas... Ah, não foi feito até agora? Não tem problema. Daqui para frente. Precisamos de uma grande união, de um grande plano para que a gente possa dar uma sensação de segurança e, em vez das pessoas fazerem a justiça pelas próprias mãos, confiarem nas autoridades e essas autoridades corresponderem. E aí, complementando o que o Benjamin falou, de nada adianta haver toda essa união e desaguar numa lei fraca que não protege a situação e que encobre apenas os marginais. O país precisa de uma política nacional de segurança pública. Eu sou até rouco de tanto falar isso há tantos anos. Agora, vocês falaram de justiça pelas próprias mãos, Pavão. E, em Brasília, aconteceu um caso bizarro de justiça com as próprias mãos. Parece coisa de filme, parece o Pulp Fiction do Kent Tarantino ou A Pele que Habito do Pedro Almodóvar. O dono de uma loja foi preso por suspeita de ter torturado, violentado, estuprado um funcionário que roubou duas peças, entre elas uma furadeira. Então, o furto foi confirmado pelo funcionário, ele realmente pegou essas furadeiras. Só que o dono da loja e os outros funcionários, eles se reuniram para fazer, mais uma vez, justiça pelas próprias mãos. Eles não apenas torturaram o funcionário, como estupraram o funcionário. Então, isso não é admissível. Isso não pode ser aceito. Nós não podemos avançar o sinal e achar que nós podemos fazer a justiça pelas próprias mãos. Não podemos aceitar. É algo inadmissível. Então, mais uma vez, nós precisamos de uma grande coalizão da sociedade para que a gente volte a ter uma sensação de segurança. E aí sim, com leis mais firmes, atualizando a legislação criminal, trazendo para a realidade as penas. Porque, por exemplo, uma pessoa que atropela uma a outra, embriagada e causa danos, não adianta chegar em frente ao juiz e ao Ministério Público e falar que vai pagar uma cesta básica. Ele, na minha opinião, tinha que ser condenado a ficar 60 dias na entrada do pessoal vítima de atropelamento e pegar as macas com as pessoas ensanguentadas e machucadas para sentir e ver e não poder fugir. Então, as penas precisam ser aperfeiçoadas. Não é só jogar na cadeia. A gente precisa fazer com que a pessoa sinta o problema na pele, que a lei o coloque de volta no seu lugar. Não dá mais para hoje você cometer um crime, ir para a frente do juiz e o juiz fala na audiência de custódia, essa famigerada audiência de custódia, onde o juiz fala, você promete não fazer mais isso para o tio? Ah, prometo, tio. Ah, então, ai, 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 se você fizer isso outra vez. Hoje a lei é assim. Hoje o miliante é preso e antes do policial acabar seu depoimento, o miliante está saindo pela porta da frente. Isso precisa acabar. E para acabar, depende de um fator que é essencial. Povo, o brasileiro precisa começar a pedir isso às suas autoridades. Chega da gente colocar idiota, youtuber, influencer para fazer leis. Eles não servem para isso. A gente precisa aprender a votar, porque o nosso voto desprezado na urna traz legisladores pífios e uma sociedade com medo. O Benjamin comenta depois do intervalo. Voltando com a opinião litoral desta quarta-feira, o Marcelo Pavão e o Benjamin Rodrigues Lopes estão comentando as notícias com você. E o Marcelo Pavão comentou no bloco anterior, Benjamin, esse caso de justiça bizarra, com as próprias mãos que aconteceu em Brasília. O Paulo, eu estava, semana passada, nos últimos dias de sol nessa cidade, chuvosa de quarta-feira, andando pela praia, e um rapaz, que por acaso era marido, uma amiga da minha esposa, me reconheceu. Eu falei, você não trabalha na TV Cultura com o Paulo Schiff? Eu trabalho. Olha, eu adoro o programa, o nome dele é Eliezer. Nem sempre eu concordo, mas eu assisto sempre. Acho que a gente pode discordar algumas vezes. Mas, neste comentário, que faz parte dessa pauta Mundo Cão de hoje, na quarta-feira chuvosa, eu consigo entender como você se sente mal quando alguém tira algo que é seu. O roubo nunca é bom. Você se sente invadido. Mas, justificar tortura já é muito difícil. Agora, como é que eu vou justificar que um tarado estuprou o funcionário que lhe roubou? Qual é a lógica? Nem talião, na Bíblia, que dizia olho por olho, dente por dente, consegue me justificar isso? Essa pessoa que foi roubada pelo funcionário é um psicopata. Ele cometeu uma violência sexual contra uma pessoa que não é um santo. Mas tem indignidade humana. Que coisa é essa? Ele estava brincando, ele roubou uma furadeira. Imagina se ele roubasse um carro. O que faria? Decepava os braços? Vamos parar, gente. Existe um conceito que se chama espiral de conflitos. Quanto mais eu aumento o conflito, quanto mais eu me vingo do outro, mais eu causo no outro o desejo da vingança. Nós estamos numa sociedade adoecida em que a violência seja fomentada pela impunidade ou pela crise social está chegando a um ponto que nós estamos a ponto de explodir. E a gente tem visto cada coisa bizarra nesses últimos dias. Assaltos, o homem tarado que estava pelado e que matou um velhinho, acho que foi em Praia Grande, com o batão. Com o batão. Então a gente precisa parar e ver qual é a nossa sociedade. O que nós estamos construindo? O que está faltando? Está faltando lei e ordem? Está faltando disciplina? Está faltando o freio moral que a igreja e as suas denominações tinham antes? Está faltando cultura? Está faltando você realmente entender que qualquer pessoa é o seu irmão? Nada justifica isso. Cadeia. Olha, a rodovia Rio Santos, ela teve um episódio junto com as cidades de São Sebastião, Bertioga, Guarujá, em janeiro, trágico, com muitas mortes, com muitos deslizamentos. Ontem teve uma nova queda de barreira na Rio Santos e o sentido São Sebastião-Bertioga teve um ponto de interrupção parcial. Então, ficou uma via apenas, uma das pistas liberada, liberava para o trânsito no sentido, depois interrompia, liberava para o outro. O governo estadual, foi 28 anos dos tucanos, atualmente a do Tarcísio de Freitas, nós estamos no século XXI. Dá para prever esse tipo de ocorrência e prevenir esse tipo ou de tragédia ou de desconforto, incômodo, como foi o da estrada. Pior, Pavão, o local escolhido, e a gente comentou isso aqui na época, escolhido para construir as moradias para as pessoas atingidas por aquela tragédia, inundou, como era perfeitamente previsível, né? Paulo, a gente começa falando daquele ditado, né? A prece é inimiga da perfeição. A gente sempre aprendeu isso desde criança e, mais uma vez, soluções mágicas não existem. Então, não adianta ter acontecido a tragédia em janeiro, ter morrido 65 pessoas e aí, de repente, se elege um determinado terreno e fala, é aqui. E aí, antes das casas serem construídas, ele alaga. Então, é muito importante que, principalmente, os secretários de governo, secretários, as pessoas que, os porta-vozes, né, dos governos, parem de ficar apenas dando entrevista de algo que tem certeza que não vão fazer, que é cuidar da população. Então, precisa se fazer um trabalho técnico, precisa saber como é que se resolve o problema, porque a população do litoral norte está completamente descrente do que vai acontecer daqui pra frente. Primeiro, começou dando as moradias de Bertioga, que já estavam com os seus moradores definitivos, quase pegando a chave para o pessoal desabrigado. Era uma emergência. A gente sabe que a emergência aqui no Brasil, ela se perpetua. Se você resolve o problema, você passa pra outro. Então, a gente precisa ter soluções efetivas, soluções rápidas, porém técnicas. E, mais uma vez, se as prefeituras não estiverem junto, se as populações não estiverem sendo ouvidas, se as entidades de servir, OAB, Lions, Rotter, enfim, todas essas entidades, associações de engenheiros, todos têm que estar juntos pra vistoriar, fiscalizar e impulsionar as obras. Porque não há, isso, Margaret Thatcher, ex-primeira-ministra inglesa, já falou, não há almoço grátis. Então, todos precisam estar envolvidos, porque chuva continua tendo e vai ter sempre. Então, precisamos ter soluções efetivas e não paliativas. Não adianta colocar esparadrapo em fratura exposta. Aqui, para frasear o médico ao meu lado. Eu estou sentindo que invadiram a minha seara, então, eu vou invadir a seara agora do âncora. O nosso âncora, que é um dos maiores jornalistas da cidade de Santos, também tem uma outra cara. Ele é um dos maiores engenheiros da cidade de Santos e ele sabe muito bem que eu sou péssimo para números. Então, eu vou pedir o auxílio do Paulo Schiff para dizer o seguinte, você sabe quando foi construída a Rio Santos? O projeto inicial é de 1960 e em 1971, Mário Andreasa jurou que em 1974 ela estaria assaltada e a data de inauguração dela é por aí. Claro que ela já existia desde 1554 como um caminho de índios. Vamos pegar a data de 1974. É uma estrada totalmente ultrapassada. Quem gosta dela, e eu sou um deles, eu adoro ir até Paraty, eu sei que eu vou gastar para fazer os seus cento e poucos quilômetros de até Paraty cinco horas se eu tiver de bom humor e dez horas se o mundo não colaborar. É uma estrada perigosa, linda e que foi permitida uma invasão nos seus encostas assustadora. Junto com isso, tem duas notícias nessa semana da Rio Santos. A primeira que vai ser começando a cobrar o pedágio, um pedágio de maneira inteligente e que você paga por quilômetro utilizado. Ninguém noticiou que a estrada a Rio Santos, pelo menos no seu trecho de São Paulo, será modernizada. O segundo, o pé frio do ex-presidente estava gravando um vídeo na Rio Santos mostrando as obras de contenção dias antes de ela novamente desabar. Acho que a gente precisa de seriedade. É uma rodovia importante que precisa ter investimento em modernização. E a população, principalmente de São Sebastião, tem que deixar de ser tratada como gado. Gado, a gente acumula, a gente empilha numa encosta e não liga para isso. A gente pega parte do litoral e faz grandes mansões e põe as pessoas lá no pé do morro para morrerem na previsível chuva de começo de ano. Para, gente! Vamos tratar as pessoas como pessoas. Vamos ser responsáveis e está na hora dessa estrada ser modernizada. Não apenas colocar um band-aid para segurar a encosta. A Rodovia Rio Santos, como ela une dois estados, ela é uma rodovia federal. Mas a parte paulista foi assinado um convênio do governo do estado com o governo federal e a manutenção ou as obras necessárias para ampliação, duplicação da Rodovia Rio Santos no trecho de São Paulo são responsabilidade do governo estadual. Nesse século XXI, não dá mais para admitir que uma estrada tão importante tem uma queda de barreira e fique interditada ou que aconteçam coisas como aconteceram em janeiro, embora a chuva tenha sido realmente uma chuva extraordinária naquela época. Benjamin, o presidente Lula ontem fez a primeira live dele. A audiência foi muito baixa. A sensação que o Lula passa nesses primeiros meses de governo é que aquela capacidade extraordinária de comunicação com a população brasileira ela se desgastou, ela está reduzida ou ela desapareceu. Você sabe, Paulo e ouvintes e telespectadores, que eu sou um lulista juramentado como dizia o Bem Amado. Mas eu confesso que acho que a gente está com uma sensação de cadê? Cadê o Lula 1? Nós estamos no Lula 3, é outro Lula. Acho que o Lula ele precisa voltar um pouco e centrar. Ele pegou um país e ele assume isso e muitos de vocês vão concordar comigo, outros vão reclamar. Arrasado. Tanto do ponto de vista da sua imagem no exterior quanto a desorganização no governo, o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação são as mostras dessa desorganização, os pífios índices de vacinais que nós estamos tendo, o programa de governo na educação que não desenvolveu. Mas eu acho que o Lula tem que se centrar. Acho que neste momento em que a economia brasileira está periclitante, para usar uma expressão do tempo da Rio Santos, ele tem que virar as suas baterias, esquecer um pouco a guerra na Ucrânia, é importante, mas não é o fundamental, e discutir como é que nós vamos retomar o crescimento. O grande problema da live do Lula, Paulo, não é a capacidade de comunicação do Lula, é que o brasileiro está sem dinheiro, os juros estão exorbitantes, a gente não tem poder de compra, eu saí no domingo no supermercado e eu gastei em uma hora, uma hora e meia, mil e poucos reais. Eu tenho condição de gastar mil reais, mas é um salário mínimo e eu garanto que eu não comprei comida para mais de que três, quatro dias. Presidente Lula, é para cá, é para o seu amigo, é para o Brasil, é para o povo. Nós estamos esperando a picanha, mas nós estamos esperando principalmente a queda dos juros, o pleno emprego, é isso. Faça o Brasil sorrir de novo. Três, quatro dias deve ter algum ogro morando na casa do Benjamin, não é, Pavão? Com certeza, o Benjamin, ele passa um colinho, ele passa uma flamelinha, eu moro com cinco pessoas, eu e mais quatro, minha mãe, meu filho, minha esposa, a pessoa de Arissa que trabalha com a gente, tem um cachorro, e está caro, gente, vocês vão ao supermercado, vocês não vão gastar menos do que isso. É que o Paulo Schiff tiram o sal, porque ele é frugal, ele se alimenta de luz e ervas chinesas. Ele pode, eu não. Paulo, eu acho que o Lula, ele, acho que a gente precisa... Agora, Pavão, fora essa, esses 20 anos que se passaram entre 2003 e 2023, são dois anos em que a comunicação, 20 anos em que a comunicação mudou e que o Lula envelheceu, ele foi de 57 para 77 anos, teve também uma falta de divulgação dessa live do Lula. ninguém sabia que o Lula ia fazer uma live, sabia? Então, Paulo, é exatamente esse o ponto que eu queria abordar. Qual é o sentido de ter live? Então, se a gente falar do ex-presidente, qual era o sentido? Ele queria estar sempre na mídia falando alguma besteira, porque geralmente falava besteira, e isso era propagado. Então, a gente precisa desmamar um pouco dessa questão de live, de reels, de não sei do que, de quantos likes, quanto isso, porque a gente está muito focado nesse tipo de resultado e não no conteúdo. Então, assim, fica uma sugestão ao presidente Lula ou a qualquer governador ou a qualquer prefeito ou a qualquer político. Por que não aproveitar essas ocasiões para você interagir com a população, fazer uma grande audiência pública, você direcionar o assunto, vamos falar sobre escola, vamos falar sobre educação, falar sobre merenda, vamos falar sobre cotas, vamos falar sobre marco temporal das terras indígenas, vamos falar sobre qualquer assunto que seja de interesse do país, e aí sim, vamos trazer as pessoas para a audiência. Vamos fazer com que essas lives sejam úteis e não apenas conteúdo para ser publicado em rede social. Dá para a gente virar a chave, dá para ser inteligente. Nós não precisamos nivelar como o ex-presidente fazia, live por live, botava dois ministros aqui, anunciava um monte de bagunça, um monte de balela e nada fazia. Então, presidente Lula, primeiro, eu acho que neste momento não é para o senhor fazer live, o senhor tem que sentar com os partidos que se dizem da sua base de apoio e falar, opa, e aí, como é que está a coisa? Porque a gente precisa colocar o país para andar. Segundo, porque não apresenta a reforma administrativa, reforma tributária, reforma educacional, apresente. E aí, a população, através das lives, vai começar a se posicionar em relação aos congressistas. Então, assim, em vez de continuar fazendo a fórmula antiga, o Lula 3 pode ser, talvez, até melhor que o Lula 2. Só que, primeiro, presidente, também precisa se modernizar e não podemos mais ficar nessa história de audiência. foi baixíssimo, mas ninguém sabia. Então, aprendam, façam algo ser útil e não uma conversa, porque ninguém vai ficar, eu, sinceramente, nunca perdi meu tempo com o ex-presidente Bolsonaro e nem sabia que o atual presidente, não me interessa ficar vendo live, me interessa saber quais são os projetos de Brasil. A gente precisa colocar esse país para frente e não para o lado. Ou então, desculpa só, eu me lembrei que o Pavão, ele tem uma outra cara. O Pavão, advogado brilhante, ele também é o cinéfilo. E eu fiquei pensando nisso, quando mataram, e não é um spoiler, o Homem de Ferro, tinha que matar, porque ninguém ia fazer igual o Robert Downey Jr., que já estava envelhecendo. A live é a cara do ex-presidente, não é a cara do Lula. Faça diferente, ache um outro caminho de comunicação. Fazer igual, ninguém quer ver. Ou então, se quiser que a audiência seja alta, basta anunciar aqui na Rede Cultura que vai ter a live e que aí todo mundo vai assistir. O Opinião para para o intervalo, é rapidinho, fica com a gente. Voltando com a Opinião Litoral, desta quarta-feira, o Benjamim Rodrigues Lopes, médico, o Marcelo Pavão, jornalista, advogado, estão comentando, analisando as notícias com você, telespectadora, com você, telespectador. Uma dessas notícias é uma notícia que assusta a gente, Benjamim, é a terceira morte por febre maculosa no estado de São Paulo. Houve um evento de que muitas pessoas participaram em Monte Verde, em Minas, e a febre maculosa é transmitida por uma espécie de carrapato que é mais comum no ambiente silvestre, não é? A gente está pagando um preço pelo desmonte dos últimos governos. Quando a gente desmonta a vigilância sanitária, quando a gente agride o meio ambiente, a gente causa desequilíbrios, e esses desequilíbrios estão à tona. Quando o ex-ministro fala, vamos passar a boiada, aproveitar a pandemia, aconteceu muito isso no Brasil inteiro. A Amazônia pegou fogo, mas muitos casos de desmatamento no estado de São Paulo também aconteceram. A febre maculosa é uma riquetza, um bicho semelhante a uma bactéria, que é transmitido pela picada de um carrapato. Este carrapato infectado transmite para outras pessoas, não passa de pessoa para pessoa. E a gente teve uma cultura de isolamento social, as pessoas procuraram mais ao ar livre, o turismo de aventuras está na moda, mas a gente também tem que cuidar da vigilância sanitária. Estamos mostrando que há uma doença circulando no nosso estado de São Paulo e que a gente precisa que essa vigilância sanitária vá e resolva o problema. E até agora, já há uns três dias que essa notícia circula, eu não vi a postura do governador do estado, através do órgão da Secretaria de Saúde do estado e da vigilância, tomar qualquer providência. Eu não vi nem comunicado dizer, óleo e vamos, nem vamos, só estamos noticiando. Governador Tasciso, é importante fazer obras, é importante consertar Rio Santos, estamos querendo, mas é muito importante também cuidar da saúde. Nós estamos com uma outra epidemia que está chegando muito perto, que é a gripe aviária de uma maneira silvestre, pegando animais soltos. Está chegando. Se entrar nas nossas granjas, o agro é pop, mas o agro morre. Paulo, não quero entrar na seara do médico, mas eu vou falar o que eu tenho visto, se eu estiver falando alguma besteira, Benjamim, me corrija. Jamais, você não faria. Tem duas coisas que eu aprendi ouvindo médicos a partir desses casos da febre maculosa. Primeiro, se você identificar no seu corpo um carrapato te mordendo, a orientação é não espalhe, não esprema, procure imediatamente um médico, um posto médico, porque esse carrapato, você não espalhando, ele não espalha mais, ele não te... aumenta a infecção e você vai levar exatamente a informação ao posto médico que está acontecendo. E a segunda orientação que os médicos estão dando é que os sintomas iniciais são parecidos com a da dengue. Então, se você começa a ter tontura, febre, na dúvida, vá imediatamente a um posto médico, porque não fique na dúvida. Saia de lá, olha, você só tem dengue ou você não tem nada, mas não fique esperando a... Olha, amanhã eu vou. Não, o menor sintoma, procure um posto médico, uma orientação técnica, não procure doutor Google e não procure alguma crendice. Vá ao médico, porque a coisa é séria e o índice de pessoas que podem vir a óbito com essa febre maculosa se não tratada é muito alto. Nos últimos anos, aqui no Opinião Litoral, nós comentamos várias vezes atitudes bizarras do presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, que tem muitas, tem uma série de atitudes bizarras. Agora, entre todas essas, uma que eu não consigo entender, por que que o Trump tinha documentos secretos do governo americano na casa de praia dele, na Flórida. ontem, ele se tornou réu nesse processo e ele se declarou inocente desses documentos que estão ali na casa dele. Como é que se combinam as duas coisas, réu e inocência? Paulo, o processo de Nova York, que o Trump, ele é réu acusado por uma jornalista do assédio, é um processo... Não, é de ter pago propina... Não, primeiro foi o assédio e depois paga a propina pra não falar. Mas o caso, teve uma jornalista que foi assediada num vestiário... Também. Também. Esse processo de Nova York dificilmente vai dar em alguma coisa e foi meio que forçação de barra. Agora, essas acusações da Flórida, elas são praticamente impossíveis do Donald Trump se vê livre. Se defender, né? Se defender. Duas delas são gravíssimas. Dentre os documentos que foram achados na residência dele, está o mapa de onde estão instalados os mísseis intercontinentais pra defesa do território americano. Ou seja, ele colocou em risco todo o território americano. Esse é um dos crimes mais graves possíveis de serem cometidos nos Estados Unidos. Além disso, outro documento achado está com o relatório de todas as fraquezas dos Estados Unidos na área militar. Ou seja, o Donald Trump estava com um material em casa que, se copiado ou conhecido por inimigos, coloca em risco o país. então é gravíssimo o que ele foi achado. Muito dificilmente ele se livre dessas acusações. É quase impossível. Agora, o mais absurdo de tudo é que se ele for condenado, ele ainda pode ser eleito presidente da república. Neste ponto, nós brasileiros temos uma lei muito mais aperfeiçoada do que o americano. porque o Donald Trump ele é uma vergonha, ele é um nada e ele colocou em risco o país. O mais absurdo é que as pessoas e hoje é aniversário dele, hoje ele faz, se não me engano, 78 anos, 77 anos, hoje ainda é aniversário do Donald Trump. Olha, desejo é distância de você. Agora, não é bizarro demais, veja, ter documentos ultra secretos numa casa de praia na Flórida, qual é o sentido, por que será que ele fez isso? É um pouco pior. Esses dias também a gente lembra que o Berlusconi, ex-premier da Itália, morreu. Se a gente faz uma linha do tempo, liga Berlusconi com o Boris Johnson, passando pelo Trump e desembocando aqui na nossa triste América Latina com o ex-presidente Bolsonaro, a gente começa a ver figuras bizarras que por algum motivo tomaram conta dos seus próprios países. Se você me falasse, há 30 anos atrás, que um homem de pele alaranjada, com um topete ridículo, ia se tornar o presidente da maior nação do Ocidente, aquele que tem o direito de apertar um botão e com este botão destruir a Terra duas ou três vezes, eu falaria, não, isso é o pavão que é cinéfilo que está escrevendo um roteiro de filme B de ficção científica. aí esse homem se torna presidente e no dia que ele perde a eleição, ele resolve trazer alguns documentos para casa. Eu fui secretário de saúde, quando eu perdi o governo da feitora, quando eu saí, eu peguei os meus documentos pessoais numa pasta e levei. Ele levou toneladas de documentos e aí, o que eu fiz com os meus documentos pessoais? Guardei no meu arquivo pessoal. Você sabe aonde encontrar os documentos? No banheiro da mansão dele, em cima da hidromassagem, em cima da tampa da privada, a relação das fraquezas dos Estados Unidos estava literalmente na privada da casa dele. Eu acho que ele, o Donald Trump, não deve ser condenado à cadeia. Ele deve ser condenado ao manicômio judicial. É um louco. E louco foi quem votou neste homem. Louco é quem vota no cara que há dois, três dias atrás estava passando de jet ski na beira da estrada que caiu, que caiu de novo. Vamos tentar dar um pouco de sanidade ao nosso planeta. Nós já fizemos muita besteira com ele. Está na hora da gente, quando votar, parar e pensar. Eu realmente quero ser representado por um homem de pele laranja com copete estranho que fala as neiras. Eu realmente quero ser representado por um homem que desdenha das pessoas morrendo, imitando o sufocamento da Covid. Responsabilidade. É isso que a gente tem que ter. O Donald Trump completa 77 anos hoje, o Pavão tem razão, ele é de 14 de junho de 1946. Qual é o contrário de desejar parabéns para você? Não sei. Boa aposentadoria, Donald Trump. Talvez seja isso. Volte para o seu buraco. que é a mesma idade do presidente Lula. O presidente Lula é de outubro de 1945, já fez 77, o Donald Trump faz 77, completa 77 hoje. Chegamos ao final da edição desta quarta-feira do Opinião Auditoral, agradecendo a participação do Benjamin Rodrigues Lopes, do Marcelo Pavão como comentaristas, o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte, e agradecendo a você que acompanhou a gente mais nesta edição. Até amanhã, neste mesmo horário de uma e meia tarde, pouco depois da meia-noite na representação. Se você assistiu à tarde, uma ótima segunda metade de quarta-feira. Se assistiu à noite, boa noite e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri